Naquela época o senhor defendia os gideões Mas depois o senhor passou a manifestar Um desgosto com os gideões O que aconteceu, pastor? Veja bem, eu nunca defendi os gideões Até porque eu nunca me pronunciei Que os gideões... Nunca defendi, como também nunca acusei Desta feita, eu achei por bem Me manifestar publicamente Publicamente E volto a repetir, tô calado Tô calado Quem me conhece sabe Que eu viajei algumas vezes Com o pastor Cisrino Pra fora do país Viajei mesmo Viajei também com o pastor Reuel Pra fora do país Pra o Amazonas Então eu conheço E não lhe nego não Eu fui Eu fui Por curiosidade Por curiosidade Porque eu queria ver Se de fato esse trabalho no Amazonas existia Se lá fora, no Chile No Peru Como eu andei Andei no sertão Peruano No deserto Na realidade, junto com o pastor Cisrino Chorei algumas vezes Porque a perna do pastor Cisrino sangrava Porque ele tinha Uma ferida na perna Incurada E a irmã Helga Cuidando dele de noite Alugamos um ônibus Pra levar a equipe Pra viajar por uns quatro dias Pelo 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 ano Então Eu conheci de fato o trabalho Tá Conheci de fato o trabalho Depois Depois Eu comecei a ver o outro lado Fiquei calado Até porque A Bíblia é muito clara A Bíblia é clara Aí Por quem Vier o escândalo E eu interpreto Esse texto de uma forma A Bíblia diz É lícito Que aconteça o escândalo Mas aí por quem vier Ou seja Se eu pegar E botar lá fora Deus vai pegar O escandaloso Vai Mas vai pegar Também O propagador Então eu interpreto Esse texto De uma forma Pode ser que eu esteja errado Então Eu Eu vi alguma coisa Eu calo minha boca É um problema dele Tá É uma coisa minha É uma coisa minha Eles vão pagar O mal por si se destrói Por que que eu vou fazer o papel do mal Já que o mal por si se destrói Né Então Quando eu descobri Alguns pepinos Eu disse Quer saber de uma Eu tô fora Tô fora E conversei com alguns colegas Eu tô fora Né Tenho a igreja Pra tomar conta Aqui em Salvador Né Tenho o campo Pra correr Aqui Né Viajo Bem menos Não é de mim Esse negócio De estar propagando Com quantos membros Tem a minha igreja Se é próprio Se não é É uma coisa minha Eu não Propagno Né Mas eu tenho Mas eu tenho alguns pastores Pra tomar conta Aqui no estado Né Eu Eu não Eu tô com quase 60 anos Eu não tenho mais tempo De estar correndo trecho Né Eu tenho Tenho a minha esposa Pra tomar conta Tenho os meus filhos Tenho a membresia da igreja Pra tomar conta Tenho os pastores Pra tomar conta Então eu disse Eu quero saber de uma Eu Esses gideões aí Eu não Não vou mais não Não vou mais não Até porque Eu Eu vi coisas Que cheiram mal As narinas de Deus Eu vi coisas Que cheiram mal As narinas de Deus Então eu Tô fora Se defender de mim Nunca vão saber Na última entrevista Que a gente teve E agora o senhor Voltou a falar isso O senhor sempre fala Em relação aos gideões Eu tô calado Eu tô calado Isso é uma ameaça Quando o senhor fala isso É um alerta Fora o pessoal lá Não é uma ameaça não Agora eu tô dizendo Que se eu abrir a boca Vai dar merda Se eu abrir a boca Vai dar merda Eu não tô ameaçando não Você não pode falar Pelo menos assim Alguma coisa Assim do que o senhor Viu Que o senhor ficou chocado Poder eu posso Mas não devo Poder eu posso Mas não devo Poder eu posso Mas não devo E quem me conhece sabe Eu não sou Disse me disse Sou não Sou não Eu vou lhe dar um exemplo Aqui simples Eu vou lhe dar um exemplo simples Eu fui fazer uma festa Isso tem o que? Tem uns 11 anos Que eu fui fazer uma festa Na minha igreja Minha força de expressão Na igreja que eu presido E eu fiz uma reunião Com os obreiros E eu disse Vamos trazer o cantor Fulano de tal Cantor fulano de tal Cantor fulano de tal E os pregadores serão E os pregadores serão fulano de tal E os pregadores serão fulano de tal O que vocês acham? O presbítero Que não está mais conosco Levantou Dispastou a bíblia Eu não sou a favor Que traga o cantor fulano de tal Eu disse Por quê? Porque eu ouvi dizer Que ele Aonde passa Ele Pega as irmãs Peraí O senhor ouviu dizer Foi O senhor tem provas? Não Pô O senhor O senhor O senhor tem como provar isso? Não Eu digo e outra Eu não estou trazendo ele Para pegar fulano de ciclano não Eu estou trazendo ele como isca Se eu disser Que o senhor Que é presbítero fulano de tal Que canta muito bem Vai estar cantando amanhã Não vai vir ninguém Porque o senhor é santo Mas não atrai ninguém Agora se eu disser Que o cantor fulano Vai estar aqui amanhã Botar na rádio Vai entupir De gente Eu estou trazendo ele como isca Para ganhar almas Depois que ele morrer Ele vai para o inferno Ele vai para onde quiser Esse negócio de ouvir falar Eu não estou nem aí Irmão fulano Por exemplo O senhor Já me disseram Que o senhor é gay E aí o senhor Está comigo aqui Faz três anos A pergunta que não quer estar lá O senhor é viado Irmão fulano Não Não pode Não Está aí Então Então Eu A minha visão é outra A minha visão Eric Ribeiro Pastor Pastor Abelio Olha O senhor O senhor Está lá na teletempo Lá Que Cabo Daciolo Lá Fez lá Uma proposta Lá Falou para os gideões Lá Que os gideões Lá Pedem muito dinheiro Mesmo Pedem para as pessoas Sacrificarem E porque você dá E Deus vai te dar isso E Deus vai te Né Te abençoar Se tu dá Se tu dá Eu queria saber Eu queria saber Uma pergunta Só fazer uma pergunta Essa Esses desafios Que são feitos Lá nos gideões Eu quero que o senhor Me entenda Sobre esse negócio Do dinheiro lá Das pessoas A ajudar lá Só serve para as pessoas Ou se eu chegasse lá Também Pedisse a um pastor Daquele E desafiasse ele Para ele me dar um dinheirinho Que Deus ia retribuir a ele Será que ele acreditaria também Ou só serve para as pessoas Não serve para os pastores Que estão lá em cima também O Cabo Daciolo Disse aquilo ali E eles não fizeram Mas ele estava falando Para as pessoas fazerem Entendeu O que o senhor achou Daquela fala do Cabo Daciolo Foi uma fala infeliz Ele foi certo De falar aquilo Ou foi deselegante Da parte dele E falar aquelas coisas ali Olha É uma opinião minha Uma opinião minha O Cabo Daciolo Na minha ótica De enxergar Ele foi Deselegante Ele Na minha ótica De enxergar Eu Eu não faria aquilo Ali foi Um desacato Minha ótica De enxergar Foi um desacato E Concernente Se o senhor pedir Se eles vão dar É uma pergunta pessoal Se o senhor perguntar Para mim Eu vou lhe dizer Que eu não vou lhe dar Agora ele Ele lá Eu não sei Ele lá Eu não sei Agora Concernente O Daciolo Eu Lhe diria Que ele foi Extremamente Antiético No mínimo Antiético Porque eu não tenho o direito De chegar na casa dos outros E tá gritando Na casa dos outros Quando ordem Na casa dos outros Tá E a própria Bíblia Diz que Deus Não lança Em rosto É o que a Bíblia Nos revela Tá Deus não lança Em rosto Eu não posso chegar Na sua casa E querer mudar A norma Da sua casa Se tá errado Eu posso até Te dar uma ideia Mas pra você Agora pro público Eu tô lhe expondo Olha a casa dele Como é Esse sofá Não pode tá aqui Tem que tá ali Eu posso chamar Campeão O que é que você acha Pegar esse sofá E arrastar pra lá Pra você Agora Mundialmente Expor a pessoa Ele queria Na minha ótica De chegar Se aparecer É uma pergunta Que você me fez A minha opinião Ele foi infeliz E no mínimo Antiético Marco Lima Pastor Abílio Santano Vamos supor Que nós estamos No programa Do Raul Gil E eu vou falar Três nomes aqui E eu gostaria De saber Pra quem o senhor Tiraria o chapéu Primeiro Silas Marafaia Iossef Akiva Ou Ivas Arreis Pra quem Dos três O senhor Tiraria o chapéu Cadê o senhor O pastor Travou aqui Pra minha chamada Do pastor Abílio Ah Pode seguir Pastor Agora pode seguir É a internet Normalizou Normalizou Pode seguir Normalizou Tá faltando o sol Meu amigo Cadê o Paulinho É o Paulinho Volta já Pode seguir Pastor Sua resposta Pra quem Eu tiraria o chapéu É Que verdade O senhor Tá Só entrevistado Eu sei Eu sei Eu sou muito verdadeiro Tem que tirar Pra um Ou pode Não pode tirar Pra ninguém O senhor Pode escolher Eu não tiro Pra nenhum deles E eu vou perguntar O porquê Então eu tiro O chapéu Pra 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 o Pastor Silas Malafaia Pra os Outros Dois Eu não tiro E digo Por quê Tá Vamos lá Por que Que o senhor Não tirou O chapéu Pra Isa Reis Simples Simples Assim que Ela disser Que é o pai Da filha Dela Eu tiro O chapéu Pra Ela Boa Iosef Akiva Vou pro Paulo Marcelo Pro Que o senhor Descobriu Por que Que o senhor Não tira O chapéu Pra ele Paulo Marcelo Como assim Descobriu Como assim Que coisa Marcos Fiquei curioso Agora Marcelo Testemunho Forte Daquele Que o rapaz Tem ali Pastor Iosef Akiva Que na época Que rodou Os quatro cantos Do planeta Foi o pastor Abílio Santana Não foi nem o Fuxico E chegou na Pronto Foi o pastor Abílio Que história É essa Pastor Grande Empregador Aquele homem Ali Um testemunho Fortíssimo É verdade Que ele Testemunho Ali Não É O nome dele É José Marcelo Pessoa de Paulo José Marcelo Pessoa de Paulo Ele é Do Ceará Ele é do Ceará E Existe Existe Uma forma De você Se tornar judeu Legal 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 Tá Existe uma forma De você Se tornar judeu Uma forma Legal Constitucional Você Indo Pra uma Sinagoga Você Estuda Se escreve E você De trocar De nome Aí ele Trocou de nome Não é falsidade Ideológica Não Ele trocou de nome Pra Iosef Akiva Iosef Quer dizer José Então O nome dele Ele é Hoje Já foi José Marcelo Pessoa de Paulo Enfim Mas é outro Agora Tira o chapéu Por que Tira o chapéu Para ele Não Deixa ele dizer Porque não Tira Para o Iosef Fique Curioso Ele falou Por Por conta Por conta Por conta Delos Alguns Alguns Inverdades Bíblicas Sobre O nosso senhor Salvador Jesus Cristo Por conta De alguns Ensinamentos Eres Então Então Eu não tenho Como Eu não tenho Como tirar o chapéu Para uma pessoa Que Eu hoje Tenho como Apóstata Apostatou-se Da fé Então Mas como Pessoa Como pessoa Eu desconheço Uma pessoa Tão 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 Humana Tão Ajudadora Como ele Como ele Agora Como No evangelho Eu sinto muito Mas Eu não tenho Como tirar o chapéu Até porque A bíblia Diz uma coisa E ele Apregou a outra